Agosto, mês da juventude, Batista. Devocional de hoje, quando fazemos o que não queremos. E o texto é o primeiro livro das crônicas, 29 de 13 a 14. Essa devocional foi escrita pela Marissa Nogueira, nossa presidente da juventude. Ela está então fechando os devocionais desse mês, hoje 31, o último dia do mês. E a Marissa então escreveu assim, Chegamos a nossa última devocional do mês de agosto e desejo que você tenha sido abençoado com tudo o que leu. Se você é um leitor atento, percebeu que alguns temas e até versículos foram citados mais de uma vez. Algo combinado? Não. Mas creio que o Espírito Santo de Deus já vinha trabalhando individualmente com alguns jovens sobre temas específicos para que fossem abordados e o corpo, a igreja. Foi ser edificada. Enquanto lia as devocionais e me emocionava com amadurecimento e fé da nossa juventude, percebi como é maravilhoso servir aos jovens da PIB. Então Deus me lembrou, diz a Marissa, de que não queria liderar essa juventude, mas estou aqui. Não, não foi por não amar os jovens, diz ela, mas por temer não dar conta e umas outras 3 mil desculpas, diz ela, que criou. Junto a esse pensamento, Deus me lembrou de ainda outras diversas situações em que eu queria dar um grande não para ele. Mas a mim me coube obedecer e eu disse sim. Que precioso foi e tem sido viver os frutos dessa obediência. Faço certamente não é, mas me sinto mais esticada por ele para mais perto dele. Inclusive, incrivelmente, o que eu não queria fazer se tornou algo que eu amo fazer. É muito precioso abrir mão da nossa vontade e fazer o que não queremos para cumprir o que Deus nos orienta a fazer. Isso exerce a nossa confiança em Deus e aprimora as nossas perspectivas além daquilo que podemos ver. Louva a Deus, porque a Mareça aceitou esse desafio. Louva a Deus pela vida dela como presidente da nossa juventude. Louva a Deus pela vida do pastor Yuri como nosso pastor de jovens que orienta, que acompanha o trabalho da Mareça, da diretoria dos jovens, que aconselha os jovens. Louva a Deus pela vida desses jovens que durante todo esse mês de agosto escreveu Devocionais. Louva a Deus porque Deus tem nos dado jovens que amam ao Senhor. e como o apóstolo João diz, jovens que venceram e têm vencido o maligno. A Mareça, então, conclui assim, na música Vinho Novo, ela diz, eu me entrego, a letra da música, eu me entrego em tuas mãos e ao teu cuidado. Não preciso entender para confiar. Então, mesmo que não entendamos todos os planos ou razões de Deus, nos confiemos que Ele cuida de nós melhor do que nós mesmos. Ele sabe bem o que precisamos viver. E para finalizar, diz que nós, com corações gratos, possamos devolver a Ele aquilo que Ele um dia nos deu. Tudo vem de ti e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos, a nossa própria vida. Dediquemos-nos ao Senhor. E parabéns à juventude da PIB por esse mês de agosto, mês da juventude. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.